Ajeitado! O que é possível? Quero a vida te ver Se o meu está mais esperando você Que mora, que me escida, que me escena Que arde, que eu vou nascer Que meu coração Que que meu coração Ajeitado! Me escuta! Ajeitado! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL